Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o documento que prova que sim, o Flávio Dino sabia do aviso que foi dado que haveriam manifestações violentas no dia 8 de janeiro, chegou até o Flávio Dino, só que ele ignorou, ele não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas. Pra mim tá mais do que claro que ele prevaricou ali, ele foi omisso na função dele. É por isso que o governo não quer a CPMI do dia 8 de janeiro de jeito nenhum. Então, nesse caso tá mais do que claro que o Dino prevaricou, ele foi omisso nessa história. Eu tenho certeza que o PT queria que desse a merda que deu, porque queria imitar o que aconteceu lá nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Viu que deu muito bem, ajudou muito o Biden lá, ele falou, não, vamos deixar esse pessoal quebrar, porque vai ajudar a gente. Eu tenho certeza que eles pensaram isso, só que eles esqueceram desse detalhe. Lá nos Estados Unidos, no dia que aconteceu lá o 6 de janeiro, o Trump ainda era presidente, então a omissão foi do Trump. Aqui no Brasil já era o Lula presidente no dia 8 de janeiro, então a omissão foi do Lula. O Lula tem culpa nessa história, o Lula e o ministro dele, o Flávio Dino. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Picanha Meu Ovo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tem que dar o crédito ao Kim Kataguiri, ele que arrumou, não se sabe como, os documentos sobre os ofícios enviados ao Flávio Dino. Eu nunca vou perdoar o Kataguiri e o MBL e o pessoal dos isentões lá de São Paulo por terem feito o Lula ganhar essa eleição. Sim, a culpa é deles, nunca terão meu perdão, mas eu tenho que reconhecer que ele fez uma coisa boa com esses documentos aqui. Está aqui, o documento mostra de fato que o Dino foi avisado pela Polícia Federal no dia 7, antes do dia 8, e que ele não tomou as providências solicitadas. Olha só o que está claro aqui. Esse daqui é o documento que foi enviado pela Polícia Federal, então a gente não está falando da Abin não, a Abin também avisou ele. Tinha um aviso da Abin e tinha um aviso da Polícia Federal de que haveriam problemas no dia 8. Olha só como é que é a carta aqui da Polícia Federal, protocolada no gabinete do Dino, está aqui recebido e coisa e tal. E ele fala aqui, foi constatada pela Polícia Federal uma intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições, estão organizando caravanas de ônibus para Brasília. E aí fala que, olha só, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra prédios dos ministérios, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e possivelmente outros órgãos como Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, exatamente o que eles fizeram. O pessoal da polícia avisou, olha, vai ir pessoal querendo quebrar as coisas aí em Brasília. Há informações inclusive de indivíduos armados fazendo segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagem, tomar o poder nessa capital federal. O cara foi avisado. Mas olha só o pior da coisa. Aqui, olha. Diz tarde, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, peço que vossa excelência faça tratativas junto à Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal para impedir a circulação de ônibus de turismo que transportam esses indivíduos na área central da capital federal. E também, sendo que a Polícia Federal recomenda e solicita que o trânsito desses veículos seja impedido para evitar maiores incidentes. E sugere-se, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, sejam impedidos de circular nesta capital. Ou seja, a PF falou correto. Não pode deixar esse pessoal andar na capital. Aí, como é que a gente sabe que o Dino sabia? Porque ele, imediatamente, ainda no dia 7, ele mandou esse outro ofício para o gabinete do Ibanez Rocha. Ou seja, senhor governador, com os cordiais cumprimentos e coisa e tal, com base no ofício anterior, que foi o ofício que ele recebeu da Polícia Federal, ele solicitou que o governo do Distrito Federal impedisse bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. E pronto. Só isso. Ou seja, aquela outra parte que ele falou, que era para proibir os manifestantes de andarem em Brasília, não tinha isso. Ele não pediu isso. Ou seja, ele, de fato, prevaricou. A polícia avisou, esse pessoal é violento, esse pessoal vai para quebrar as coisas. E o que ele fez? Ele pediu só para tirar a primeira parte que a polícia pediu, que foi tirar o ônibus, ele tirou. O resto, ele deixou. A minha expectativa nisso daí é o que eu falo para vocês. Eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam o que ia dar problema, eles esperavam isso. Porque o que acontece? Eles viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos, como aquilo ajudou o Biden, virou um motivo para tranquilizar o governo Biden. Até aquele momento, todo mundo estava na dúvida se o Biden ia assumir mesmo ou não, uma confusão danada. Depois daquilo, não teve mais desculpa, porque o pessoal mostrou violência. Por mais que tenha também coisas estranhas no acontecido lá nos Estados Unidos, acabou que eles perderam a razão. Usar a violência você perde a razão, é o que eu digo sempre. Não é à toa que eu sou libertário. Libertário acredita em resolver as coisas sem uso de violência. Violência perde no final sempre, todas as vezes. Enfim, violência só é justificada quando é violência defensiva. Quando você é atacado primeiro, aí você tem o direito de retornar à violência. Enfim, repara, ele proibiu o ônibus de turismo, mas não proibiu a circulação. A segunda parte que foi pedida aqui, ele não fez. E se ele encaminhou esse ofício aqui, é porque ele ficou sabendo. Está aqui, assinado. Flávio Dino. Você pode dizer assim, ah, mas isso daqui foi o auxiliar dele que fez. Ah, meu amigo, mas aí é do gabinete dele. Ele que comanda o gabinete dele. Ele tem que saber o que o auxiliar dele está fazendo. Não tem essa. Se está com o nome dele, a responsabilidade é dele. Ele diminuiu. A polícia pediu isso aqui de segurança. Ele pediu só isso daqui de segurança. Ele prevaricou. Ele foi omisso nesse caso. E eu não duvido nada. Foi com esse interesse que eu falei. Eles queriam que acontecesse esse problema, porque isso iria ajudar o Lula politicamente. De novo, a culpa principal é dos idiotas que foram lá fazer esse troço. Cambada de idiota de ficar em frente ao quartel pedindo golpe. Isso não existe. Isso não resolve problema nenhum. Mas, é lógico, tem a culpa do Dino também. E outra coisa aqui que você pode ver pelos tweets dele lá no dia 7 de janeiro. Sobre uma suposta guerra que impatriotas dizem querer fazer em Brasília, já transmiti orientações cabíveis à PF e à PRF e conversei com o governador Ibanez e o ministro Múcio. Ou seja, ele falou, não, eu já estou fazendo isso. Olha só. Além disso, além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, a gente não viu isso acontecer. Ele está dizendo o que ele fez. Mas a gente não viu essas forças todas disponíveis em Brasília atuando ali. Ao contrário. Tinha um contingente pequenininho no Palácio do Planalto. Praticamente ninguém ali na esplanada. Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília. Isso aqui é o tweet do Flávio Dino. É a conta dele. Está aqui. Estrelinha cinza e tudo mais. Teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora a portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Ele estava sabendo. E tudo bem, você pode alegar que ele assinou agora a portaria. Ele falou, nos próximos dias teremos a proteção da Guarda Nacional. Pode ser que ele quisesse dizer aqui que não seria imediato. Que seria em alguns dias apenas que haveria a Guarda Nacional. Mas ele disse aqui que todas as forças federais disponíveis em Brasília e de atuação constitucional do governo do Distrito Federal nós teremos, além dessas forças todas, essas forças todas estariam lá. E a gente não viu essas forças. Ele falou uma coisa, mas ele fez outra. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. No mínimo, crime de omissão, de prevaricação. Sabia do que ele tinha que fazer e não fez para proteger o patrimônio público. É por isso que o PT tem tanto medo da CPMI do dia 8 de janeiro. Sabem que, no mínimo, o Flávio Dino roda nessa coisa. Talvez chegue até para o Lula. Se ele falar que o Lula estava sabendo disso e não autorizou alguma coisa ou conversou alguma coisa disso com o Lula e não tomou a decisão o Lula pode ser implicado nisso daí também. Ele é tão culpado quanto o Anderson Torres e o Ibanez Rocha que também podem ter prevaricado nesse caso também. Não sei como é que ficou a situação lá. Enfim, no final das contas, dá para ver claramente aqui que o aviso da BIM aconteceu até antes disso. O aviso da BIM foi vários dias antes, dois dias antes. Mas, no mínimo, esse aviso da Polícia Federal aqui eles não teriam como dizer que ignorou. Ele recebeu o aviso e ele encaminhou o ofício para outro, para o Ibanez. Ou seja, ele sabia sim. Ele estava mentindo quando deu o depoimento lá na Câmara. E, bom, o depoimento dele foi como convidado então ele pode mentir, ele não é obrigado a falar a verdade. Mas, quando chegar no dia da CPMI, a coisa pode complicar para ele. O Lula vai ter que, a partir de agora, jogar toda a força dele para não ter essa CPMI. Porque, se tiver essa CPMI, o Flávio Dino sai de lá preso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.